Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, dá essa moral para a gente, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais, ok? Voltamos aqui com o nosso personagem Foligno no Beta Serve, ok? E hoje a gente vai trazer para vocês, bem legalzinho aqui, o set do 180, tá? A gente vai fazer ele desde o início, para vocês terem uma ideia. Gente, prestem bastante atenção no set do guarda, ok? Isso é exclusivo para o set do guarda, tem que prestar essa atenção, ok? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, o que a gente precisa? Vamos vir aqui no nosso desconto, ok? Caso vocês não queiram fazer dessa forma, basta vocês fazerem o evento das 16h45. Desculpa, e lá dentro vocês vão ter chance em um dos andares a pegar o pacote de honra. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer no cast, então nós vamos comprar aqui inicialmente 10 pacotes, ok? Feito isso, a gente vai lá no MPC, aqui o General Crown, ok? Vou dar um clique nele e vamos clicar em equipamento de honra. Mas antes disso, a gente precisa abrir os pacotes. Então eu vou botar ele para cá, ok? Vamos fazer assim. Vamos abrir os pacotes. Pode abrir todos, tá? Eu comprei 10 para não haver margem de erro depois de ter que ir lá e comprar de novo, ok? Mas vocês podem ir comprando, se vocês acharem assim muito, compra 8, tá? E depois, se precisar mais, vocês compram mais, tá bom? Vamos abrir aqui, abrir os 10 pacotes. Agora nós vamos vir aqui no General Crown, botar honra, botar aqui armadura 7 selvagem. E na hora da escolha aqui, vocês não vão escolher guarda, vocês vão escolher sacerdote, ok? E dessa forma a gente começa, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que fazer todo o 7 verde selvagem. Não é difícil, é fácil. É assim, é a questão de realmente ter paciência para fazer. Ou você faz ele todo de uma vez, ou então você vai juntando aos poucos e vai fazendo, tá? Isso vai depender da vibe que você faz no jogo. Se é um cara que gosta de ficar forte rápido, ou uma vibe que faz as paradas devagar, isso vai depender de você, ok? Eu curto deixar o char forte rápido, e aí, para mim, nessa vibe aqui é melhor. Mas aí vai depender de você, ok? Vamos lá, fazemos todo o 7 azul agora. Agora a gente vai fazer o dourado. O amarelo. Que é a critério de vocês. Não é difícil, é fácil, fácil. Lembrando que o que acontece? Ele precisa de um goldzinho aqui, mas é muito pouquinho, muito pouquinho mesmo. E agora vamos para o roxo, o último. Lembrando que vocês não vão fazer o laranja, até porque acho que o laranja só tem que só arma. E vão parar no roxo selvagem, tá? Vamos lá. E pronto. Fez isso aqui? Vamos lá. Vocês vão sair, general, crawl, troca de equipamento de honra e vamos botar o matador agora. Vamos escolher de novo o sacerdote. E agora vocês vão fazer o sacerdote. Vamos fazer todo o matador. Pronto. Não precisamos comprar mais pacote. Feito isso aqui, vocês vão fazer isso aqui agora. Vocês vão precisar de pó de refinamento especial, tá? Então, para vocês conseguirem ele, tem algumas formas, tá? Não é um bagulho difícil, até fácil de conseguir. Mas eu vou comprar no Cash, que para mim é mais rápido, tá? Eu já vou explicar para vocês onde conseguir esse pó de refinamento especial. Vou só achar ele aqui. Aqui, tá aqui. É só pó de refinamento especial. Onde você consegue isso? Fazendo cripta, você clicando em primeiro ou segundo lugar. Você consegue alguns pó de refinamento especial. Fazendo um dia de vidalha. São 10 missões por dia também tem chance. Ou, para você melhorar o seu set do matador para o empuro. Que é para isso que a gente está comprando o pó de refinamento especial. Vocês fazendo a DG do 75B. Que é... 95B. Acho que é 95B. Que é essa aqui, ó. Porque B. Porque tem A e D, tá? Por exemplo, a única de 75B. Tem A, B e C, tá? Mas aí a gente conta como B. Por exemplo, a do 95B. Tem a A, que é a Celestial. E a do Destino, que é a B. Gruta de Grás, que é a A e a B. Entendeu? E assim fica mais fácil de entendimento para vocês. Então, tipo assim, na 95B, dentro do Santuário e do Destino, se não me engano, só tem um Boss, tá? E lá dentro vocês vão fazer esse Boss. E vocês vão ter a chance de dropar um determinado item, que é uma lascazinha. A porcentagem de sucesso dela é muito baixa. Porém, você também consegue melhorar o 7 Impuro, ok? Então nós vamos comprar aqui 20, tá? Vocês podem fazer como normalmente eu faço. Eu compro 6 e aí eu vou fazendo na tentativa e erro. Mas aqui a gente vai comprar 20 para ir mais rápido, tá bom? Vou clicar aqui em síntese, onde está escrito o máximo eu vou tirar e vou botar aqui equipamento do Impuro, ok? E aqui já vai aparecer o nosso Santu aqui para a gente. A gente vai encantar o Impuro, tá? Vamos ver se a gente vai dar sorte. Normalmente vai de primeira, mas lembrando que a taxa de sucesso aqui é de 50%, tá? Por isso que eu gosto de comprar mais, ó. Essa aqui eu acho que o outro falhou. Vamos lá, então. Agora a gente clica aqui de novo. E vê o que falta, ó. Falharam dois. Então eu vou botar alguma quantidade aqui. Mesmo se ele falhar, ó. Falhou de novo. Falhou de novo. De novo. Caramba. De novo. Agora foi. Pronto. De primeira também foi. Feito isso aqui, agora a gente vai precisar, para fazer agora, a gente vai precisar fazer o set sobrenatural. Para fazer o set sobrenatural, eu vou precisar de um outro tipo de item, tá bom? Vou fazer aqui. E só aqui. Aqui, ó. Pergaminho oculto sobrenatural. Você tem algumas formas de consegui-lo, ok? Se você botou cash, provavelmente você tem esses itens aqui, tá? E dentro de algum desses itens aqui, tem cristal rosa e cristal azul. Então basta vocês se dirigirem até o Jesus. Às vezes eu falo Jesus e as pessoas não sabem onde é o Jesus. O Jesus é aqui, ó. O Jesus é aqui, ó. E vão vir aqui na caixa de joias misteriosas, tá? Preto de joias. E vocês vão poder trocar aqui, ó. Por cinco de cada. Pegar cinco pergaminhos oculto sobrenatural, tá bom? Outra forma de conseguir isso é com o cash. Você pode vir aqui. Cadê? Cadê você? Você pode achar ele aqui. Hum, cadê? Não tá aqui, não. Não tá aqui. Não sei. Logo de cara aqui, tá? Uma outra forma de conseguir o pergaminhos oculto sobrenatural, ao você ficar e ficar com o seu personagem em determinados mapas de level 35+, você vai ter a chance de matar o Elite. Matando o Elite, dentro dele vai vir certos doces, tá? Aí tem frango assado, tem cupcake de chocolate, cupcake de morango. E tem um outro agora que acho que é bolo, entendeu? E dentro de algum desses, entendeu? Vem o pergaminho oculto sobrenatural, também é uma boa forma de você conseguir. Eu não vou fazer isso, eu vou comprar, tá? Então a gente vai comprar aqui, pra cada tentativa, gasta três. Nós temos seis itens, então daria 18 itens, né? Seis vezes três, dezoito. Então pra comprar com a margem de erro, eu vou comprar 26, tá? Aqui. E a gente vai tentar agora. Então vamos lá. Agora a gente vem aqui, síntese. Vamos lá. Sobrenatural. E aqui nós vamos fazer o set, tá bom? Lembrando que pode acontecer de falhar, como ele até falhou o primeiro. Nós vamos lá, então. Então se perguntando como é que eu clico assim, vai rápido, sem clicar em síntese. Toda vez que você clica pra encantar um determinado item, você clicou. Antes da barrinha chegar no final, você já clica no outro item. Que automaticamente já carrega, ok? Acabou aqui os pergaminhos, eu vou comprar um pouco mais. Vou comprar mais uns 15, isso. Gente, dessa forma que eu tô fazendo com o cash, eu não aconselho. Mas se vocês estiverem muito desesperados pra fazer o item, façam dessa forma. Caso contrário, ou usa os cristais azul e rosa, ou então larga a FK, ok? Vamos lá, então, de novo. Aqui já foi. Aqui também, acho que falta só esse. Pronto. Feito todos. Bonitinho. Vamos dar um ordenar aqui. Bom, eu tô com todos os set aqui bonitinho. Deixa eu ver se sobrou algum... O que a gente pode jogar fora. O que a gente vai jogar fora pra muito não ocupar espaço. No meu caso aqui, eu tô jogando fora. Eu não aconselho vocês a jogarem fora. Eu aconselho vocês a guardarem no baú. Porque tem um determinado evento. Evento, perdão. No jogo, onde vocês podem estar trocando as medalhas por outros itens, entendeu? Então guarda no baú. Quando vier esse evento, vocês façam a troca. Ok? Vamos lá, então. Agora, a gente tem oito aqui pergaminhos. Oito pergaminhos. E agora a gente precisa fazer o set dos 150. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro de tudo, a princípio disso, depois de ter feito o set todo sobrenatural, vocês vão precisar de todo o set lendário completo. Então, como nós temos já aqui. Fazer aqui, tirei, entendeu? Depois de ter tirado tudo, eles vão vir aqui em síntese. Ok? E vão vir aqui, cadê o set? Sete celestial 150. Mas antes disso, a gente precisa comprar 60, que é o que a gente vai precisar. Sendo que nós já temos oito, então só vamos comprar 52. Ok? Feito isso, agora a gente... Agora, isso é questão do guarda, tá bom? A questão do guarda. Qualquer outra classe, basta você clicar na opção da sua classe, e você vai fazer isso. Se você for sacerdote, você vai seguir o mesmo processo do guarda, tá bom? Agora a gente vamos lá pegar o set do 150. Então, conjunto celestial 150. Nessa parte aqui, vocês têm que ter atenção, tá bom? Porque, olha só, tem a opção guarda, que é esse set que você consegue fazer. E tem a opção sacerdote, que também você consegue fazer. Se você for sacerdote, você vai fazer sacerdote. Então, se você for guarda, você vai clicar em guarda. Opita, assim que você chegar aqui, assim que você for clicar, já clica em guarda, pra você não correr o risco de, sem querer, fazer o set do sacerdote, tá bom? Então, vamos lá. A primeira parte, é 100%. Não vai falhar. Entendeu? Olha. Pronto. Fizemos o set de 150. Caramba, Gabriel. Mas que trabalho. Calma que ainda vai ficar pior. Vamos lá, então. O que acontece? Agora a gente precisa fazer o set do 180, tá bom? Vocês podem ficar com 150 até vocês conseguirem pegar o level 180. Mas aqui a gente já tá 180, então a gente já vai fazer direto, tá bom? Deixa eu só ver aqui se eu tenho no baú. Tenho, não preciso comprar. Tenho sim, ó. Por acaso, nós temos aqui, Ordem do Rei. Vocês vão precisar de 6, ok? Então, nós já temos 5 aqui. Então, vamos precisar comprar apenas mais uma. Vamos ver novidade. Acho que até ia aprimorar. Não, tá não. Tem novidade mesmo. Ordem do Rei. Vamos comprar mais uma. Mas é o ideal é que você tenha 6, tá? Depois de fazer isso, vocês vão precisar de 4 itens, ok? 4 itens pra cada parte. Deixa eu ver se tem aqui em aprimorar mais fácil. Não, não tem. Tem que ser novidade mesmo. Então, vocês vão fazer o seguinte. Cadê? Eu passei. Passei? Não, não passei, não. Ué, cadê? Nossa, aqui. Passei batidaço. O que acontece? Vocês vão precisar desses itens aqui. Raça da Vitória, Crânio Esmagado, Lágrima do Derrotado e Marca da Maldição. Esses itens aqui tem duas formas de você conseguir, ok? Na verdade, até 3, tá? Uma deles é comprando aqui com cash. A outra forma é pegando algumas quantidades no pacote de participação das VG, tá? E outra forma é largando FK. E dentro dos mesmos doces que vocês vão usar pra pegar o pergaminho oculto sobrenatural, dentro desses doces também vão vir esses itens aqui pra vocês melhorarem o set do 150% e 80%. Então, vamos lá. Temos 6 itens. Eu já tenho uma certa quantidade aqui, mas eu vou comprar de novo. Então, vamos lá, ó. Vamos comprar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a quantidade que vocês precisam, tá? Vamos aqui na segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a última, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora que eu acabei de comprar, eu acabei lembrando aqui, tá? O que acontece? Aqui no herói, vocês ficando em primeiro, segundo ou terceiro lugar, dentro dessas caixas aqui, vocês também podem conseguir uma pequena quantidade desses itens, entendeu? Então, quanto melhor for o seu rank, maior vai ser a quantidade de itens que você vai conseguir pegar, ok? Então, também é uma boa forma. Feito isso, dão aqui bonitinho. Agora sim, nós vamos em síntese. Agora nós vamos clicar aqui. Cadê? Herói de Vidalia, 180. Já aparece aqui pra gente, ó. Aí vai mostrar. A gente precisa do set de 150, precisa de 250 de cada e a ordem do rei. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, agora a gente já tem o todo o set dos 150. Aí basta vocês encantarem isso, tá? Bota aí. Olha que maravilha. Ele entra magoei nele. Então, só botar ele mais 15. Todo ele mais 15. E aí você já vai ter um ataque um pouco melhor no seu personagem, ok? Não é um set difícil de fazer. Ele é trabalhoso. Logicamente, se você tiver cast, vocês viram que eu fiz ele aí, o quê? Em menos de 20 minutos, entendeu? Não é um absurdo fazer ele. É muito fácil, na verdade. Porém, se você for fazendo ele aos poucos no free, entendeu? Acaba dando um pouco mais de trabalho, porque você tem que ficar muito tempo a FK, entendeu? Pegando muita... Participando bastante dos eventos que tem no free. Mas no cast, rapidinho você faz ele aí. E quando você ver, você vai ficar bem fortão, ok? Vamos acabar de encantar aqui. Botar todo ele mais 15. E ver quanto a gente fica com o ataque baseado no que a gente já melhorou o personagem polígono aqui no serve beta, ok? Vamos lá. Acabou aqui. Eu tenho que pegar... Acho que eu tenho no baú. Acabei de usar uns uma vez. Não tem que... Vou apagar... Pedra rada de encantamento. E com ele a gente conclui aqui facilmente, deixando ele mais quinto, ok? Agora eu acho que vai faltar um. Pra gente botar todo o set nível 15. Se você estiver ouvindo algum barulho, provavelmente é da televisão, porque ela está muito alta. Mas... Isso é algo que eu não consigo controlar. Então vamos lá. Vai terminando. A gente já vai ver como é que o nosso personagem ficou. Pronto. Agora vamos para o último item. Hum... Agora a gente vem aqui em Consumer Points. Comprão. Pronto. Pronto. Feito isso. Tão bonito. Tão bonito. Agora vamos ver lá, ó. Vamos para 4.2kk de ataque. Estamos com 10kk de defesa. Olha que rápido. Entendeu? E o nosso personagem aqui está bem bonitão. Ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de deixar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Bye. Bye. Tエ sureno.